Não, você não precisa de mais um curso de programação. Eu fico meio frustrado ter que fazer esse tipo de conteúdo, porque é o tipo de coisa que eu queria não ter que gravar, mas isso tem me perturbado há muitos anos, desde quando eu comecei o canal, eu comecei a acompanhar as pessoas, quando eu comecei a mentorar as pessoas, ensinar as pessoas a programar, eu percebi que muitas pessoas, elas estão, na verdade, perdidas não em relação em o que estudar, mas elas têm mais dificuldade em se encontrar num ponto e ficar naquele ponto por tempo suficiente para chegar em algum tipo de resultado. As pessoas não conseguem parar, entrar em alguma coisa, em qualquer tipo de coisa que elas se comprometem a fazer e ficar naquele tempo suficiente para ter algum tipo de resultado. Então, não vai ser um curso de programação que vai resolver para você. E o que eu digo? Por que eu digo isso mesmo eu mesmo tendo cursos onde eu ensino pessoas a programar? Eu quero dizer porque, na verdade, a grande realidade da vida é que não faz diferença o que você vai estudar. Você poderia, assim, te pegar a área de programação, você poderia estudar Python, você poderia estudar JavaScript, C Sharp, Java, qualquer outro negócio de programação e qualquer uma delas, em qualquer uma delas você poderia dar certo. Literalmente qualquer uma delas. Você não precisa estudar Python, você não precisa estudar C Sharp, você pode estudar JavaScript ou vice-versa, não tem problema. A verdade é que as pessoas, elas simplesmente, hoje, elas não estão parando o tempo necessário para conseguir atingir algum tipo de resultado. Então, isso quer dizer que, pô, Jonathan, então, fazer curso de programação não resolve? Resolve, resolve muito. Eu mesmo aprendi a programar e eu entrei na área porque eu estava pra caramba curso de programação. Na época, para você ter ideia, eu comecei com C Sharp e hoje trabalho com Python. Então, assim, não importa tanto a linguagem que você começa, mas o quanto você se dedica naquilo e o quanto você está disposto a esperar e colocar o sangue, a energia, o tempo, o esforço necessário para você conseguir ver algum tipo de resultado. Porque as pessoas, elas começam a fazer as coisas e elas param muito cedo. E, assim, se você para qualquer tipo de coisa na sua vida cedo demais, num cenário de programação, qualquer coisa que você se compromete a fazer, você não dá tempo para as coisas acontecerem. Então, eu fico feliz quando eu vejo as poucas pessoas, as pouquíssimas pessoas, que elas pegam alguma coisa e elas têm paciência para poder tentar fazer aquilo por pelo menos uns seis meses. Pelo menos uns seis meses. Por continuamente, uma única coisa. Não três, cinco coisas diferentes por seis meses. Estou falando uma única coisa por seis meses. Então, se você quer entrar na área de programação, o curso de programação vai resolver para você? Vai se você conseguir fazer isso. Mas não vai se você começar em um curso, depois de que em outro mês você está em outro curso, daqui a outro mês você está em outro curso. E, Jonathan, faz diferença para o professor? Faz. Muita diferença. Mas a maior diferença faz é você. Você, o aluno. Porque você que vai ter que sentar a bunda no computador e consumir aquelas aulas. Independente se vai ser eu que vai te ensinar, se vai ser outra pessoa, se vai ser presencial, se vai ser online. Mas, no final, nada disso importa. Porque, no final, todos nós somos autodidatas. Todos nós temos que estudar por conta própria. Nenhum professor vai poder pegar o que está na cabeça dele e transferir para você como se fosse um arquivo de um computador. Isso não é possível. A única forma que isso vai acontecer é que, depois que você desligar a aula, você para, começa a fazer as suas coisas por conta própria. E, depois, você pega e começa a aplicar e quebrar a cabeça por conta própria. É a única maneira que você vai realmente aprender. Os cursos de programação, eles vão te ajudar, sim, desde que você faça isso. Então, você pode, sim, conseguir entrar na programação. Você pode, sim, entrar em qualquer área. Não precisa ser Python, que é a área que eu mais ensino aqui no canal. Não precisa ser. Eu gostaria muito, porque eu acho uma área muito interessante para quem está começando. Mas, você não precisa entrar na área de programação em Python. Você pode fazer qualquer outra área de qualquer outra linguagem de programação. Mas, eu preciso, cara. Eu preciso, eu quero que você tenha sucesso na vida. E, para ter sucesso, você tem que ter dedicação por um tempo suficiente para dar tempo para as coisas acontecerem. Não é sorte, é esforço. E, com esforço, você vai conseguir resultado. Eu espero que isso não seja só mais um vídeo que você está assistindo. Porque, eu percebo que, muitas vezes, quando você entra no YouTube, você vai ver, talvez, dezenas de vídeos no mesmo dia. E, no dia seguinte, você nem lembra o que você assistiu. Então, por mais que você fique assistindo esse vídeo, eu espero que você não só assista, mas que tome alguma ação, uma atitude. Faça um compromisso com você mesmo. Se vai se estudar comigo, se vai se estudar com outra pessoa, não tem problema. Eu só quero que você pegue e se dedique a algo por um tempo suficiente para conseguir resultado naquilo. Isso vai te ajudar bastante. Eu sei que eu não estou gravando aqui dentro do meu quarto, normalmente. Eu sou aqui no hotel, aqui em São Paulo, trabalhando em alguns projetos. Mas, eu precisava de gravar esse vídeo. Eu não queria deixar, passar essa semana aqui, sem deixar essa mensagem que está estourando em minha cabeça há muito tempo. Esse vídeo nem vai ficar oito minutos, não tem problema. Eu só quero deixar essa mensagem para você. Se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, acompanhe esse conteúdo aqui. E, quem sabe, se você tem alguma outra dúvida parecida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder, talvez, em um próximo vídeo. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí